Olá gente linda do Youtube, meu nome é Ingrid Castro e no vídeo de hoje vou comentar um pouquinho sobre como a pessoa que tem Vênus em touro se comporta, né? Se você não viu os vídeos anteriores, pra você que não sabe o que significa Vênus no mapa astral Vênus é a forma que você compartilha e gosta de receber amor, a forma que você seduz e gosta de ser seduzido a maneira que você se conquista, né? Como você se porta nos seus relacionamentos tanto de amizade quanto amorosos Vênus em touro é uma das Vênus mais fofinhas do Zodíaco, né? É um amor romântico, estável e tranquilo de se ter Vênus em touro geralmente adora relacionamentos sólidos e duradouros É uma Vênus apaixonante, todo mundo que se relaciona com o Vênus em touro, né? Que gosta de um romance, se apaixona e não quer mais largar, né gente? Geralmente quem não tem muita paciência, né? Quem gosta de uma coisa mais, assim, sabe, agitada Não suporta Vênus em touro porque é mais aquela coisa estável, tranquila, sabe? Pessoas, por exemplo, que tem Vênus em Sagittário, em Áries Não tem muita paciência com Vênus em touro É uma Vênus tranquila, aquela pessoa que gosta de ajudar, de servir Que está sempre disposta, né? A se doar É gentil, agradável, né? Uma companhia bacana Odeia DR, odeia discutir a relação Odeia briga, desentendimento, sabe? Não suporta esse tipo de coisa Então, pra tirar Vênus em touro do cérebro Você precisa se esforçar muito Dotado de uma grande energia de sedução, né? De atração, tem um poder de atração muito forte Touro é regido por Vênus, né? Então é um dos signos mais aí privilegiados No quesito amor, né? No quesito de energia amorosa São os filhos do amor Então são os melhores amantes São os mais sensuais Os mais sedutores E transmite muita confiança, né? Segurança Gosta de tudo que é belo Gosta de comer bem Gosta de se vestir bem, né? É muito visual Por ser um signo aí do elemento terra Gosta de conforto e estabilidade, né? Essa Vênus geralmente está sempre em relacionamento Então é muito difícil você encontrar uma Vênus em touro solteiro, né? Ou solteira Porque eles amam relacionamentos longos e tudo mais Eles não gostam de se preocupar com essa parte amorosa, sabe? De ficar ali de casinhos E antes de escolher seu parceiro amoroso Ele vai analisar bem se vale a pena Como todo signo de terra, né? E claro que é facilmente conquistado pelo estômago Amam cozinhar juntos, comer juntos e tudo mais Procura sempre relacionamentos que o tragam estabilidade, né? Em todos os sentidos Principalmente emocional Odeia relacionamentos conturbados Odeia pessoas volúveis que não sabem o que querem Cada dia está de um jeito Que oscila muito o humor Odeia esse tipo de coisa Adoram sempre estar em contato com a terra Com a natureza Então vai adorar ir passeios, né? Ao ar livre, no parque Caminhar e tudo isso Pois eles sentem a necessidade de estar sempre em contato com a terra Todo é extremamente visual E vai se sentir atraído por pessoas que se vestem bem Que se cuidam, né? A parte da estética É uma das melhores Vênus para quem gosta de relacionamentos sérios, né? De longa data Aí que ir pra casar, namorar Ter filho e tudo mais Mas tem um defeito, né, gente? Se ele não se sentir completamente estável na vida financeira Ele não vai dar passos no relacionamento Então ele precisa da segurança financeira Pra dar passos a mais aí na relação Então é isso, amores Se gostaram do vídeo, deem um curtir Se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos Compartilhem esse vídeo em suas redes sociais Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo de hoje Beijo grande e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!